Música Me apresentei com a mente de vilão Vamos lá pra base hoje é dia de te comer Eu só te peguei que tava sem opção Se que tu é novinha, então sai pra valer Se que tu é novinha, então sai pra valer Eu jogo, eu jogo, eu jogo, eu jogo o que os jogadores Nossa casa vai tão boa, temos que pagar de amount E eu jogo, eu jogo, eu jogo, eu jogo o que os jogadores Nao complica, faz igual Essa é a seleção dos fãs, rapaz! Se você não sou ninguém, pra ter tempo eu curar não tem Rebola, 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 vai Vai trava, vai trava, vai trava, vai trava Vai quica, vai quica, vai quica, vai Mostra a mulher Vai! Esse aí é RG Máximo, estilo bruxilho Sabe na perna com essa novidade Pega essa aí, ó Vai! 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 Eu já estou... A CIDADE NO BRASIL